Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu trouxe aqui uma informação hoje que ela é de suma importância para todos nós e olha gente, de acordo com a sua atitude, muita coisa vai mudar e vai mudar para melhor, para melhor. Fica até o final do vídeo para você entender o que é que eu estou falando. Bom, a gente que trabalha com transporte sabe que não está nada fácil, né gente? A gente pagar o litro da gasolina cada vez mais caro. E a gente precisa mudar, a gente precisa fazer assim algo que mude, que melhore para nós. Para que a gente possa melhorar também os nossos ganhos, porque não está fácil mesmo. Então o que é? Ontem o pessoal me mandou aqui um movimento chamado Assinou Baixou. E eu já estou repassando para vocês, eu tenho certeza que vocês vão aderir, gente. 100% de vocês que estão assistindo que vão aderir. Ele se chama Movimento Assinou Baixou. O que é esse movimento? Ele está colhendo assinaturas do maior número de pessoas possíveis, vai ser encaminhada para a ANP, para a Agência Nacional de Petróleo, para que acelere a decisão deles, para que eles possam flexibilizar aí a fidelidade e a bandeira dos postos de gasolina. Então o posto de combustível ali vai poder vender gasolina de outras distribuidoras. E com isso, logicamente, que o preço vai aumentar a competitividade no mercado e o preço da gasolina vai baixar. E falam em cerca de 10%, gente. Não é pouco, olha, 10% no preço da gasolina. E o que a gente tem que fazer? É só isso. Eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês e também vou deixar o site para vocês entrarem ali, conhecer melhor, estudar. E aí vocês deixam ali a sua assinatura e pronto. Você não precisa fazer mais nada. É só deixar a assinatura ali e você também já vai estar participando desse movimento. Movimento Assinou Baixou. Com esse movimento, o preço do litro da gasolina vai baixar e isso vai ser bom para todo mundo, para todos nós. Então, gente, não vamos esperar. Vamos fazer essa mudança. Depende da gente. De acordo com o maior número de assinatura, isso vai ser mais rápido. E então a gente também vai ter um lucro mais rápido aí pagando o preço do litro da gasolina. Beleza, gente? Estou trazendo essa informação aqui porque eu achei muito bacana. Eu já faço parte, já deixei minha assinatura ali. Eu vou pedir para vocês entrem e assinem. 100% de vocês, gente, 100% de todos vocês, entra lá, assina e pronto. Já está fazendo parte do movimento que vai ajudar todo mundo aí. É uma coisa excelente para todo mundo. Você imagina que o posto ali vai poder vender gasolina de outras distribuidoras conhecidas também, né? E vai ficar muito bom para todos nós. Beleza, o movimento se chama Assinou, Baixou. Entra aqui no link ou acessa o site e vamos para cima, gente. Vamos para cima. Precisa mudar. E com a nossa atitude que a gente consegue mudar isso aí. Beleza? Gostaram do vídeo? Deixa aquele like também. Se inscreve no canal, quem não é inscrito aí. Ativa o sininho. E é isso aí, gente. A gente volta com outros vídeos aí para vocês no nosso canal aqui falando de Uber. Um abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, então. Fica com Deus.